Simbora, assim ó Tá de brincadeira Tá, pode Quem tem mulher que namora, que tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu passo o gol e não bora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem viola e embrulhão Pros prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E pra sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado E o violino e embrulhão, com meus versos estão quebrados E o violino e embrulhão, com meus versos estão quebrados Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode o barulho é certo Não me namore tão descoberto, que eu sou casado mas não sou cego Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos As canelas lisas que nem parmitam, as moças de hoje eu não facilito Eu mais a minha mulher, fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui, ela ficou Sábado que vem, ela fica, eu vou Olha o jeito que ele tá tocando A roupa